Se gostou de assar, adeus! Olá, eu sou o professor Pedro Henrique Gomes e esse é o canal Emper Fitcherman. Essa vibe para produzir hoje a minha primeira videoaula. O assunto escolhido é o tema de gestão empregada da NSA, Agência de Segurança Americana. Mas o que é isso é? 7 de setembro de 1822. Nessa época, alguém habitoso de um jacarro e um cartão saturado chegou a interagir, se relacionar e influenciar os clientes no seu dia a dia. Publicidade em Jogos Marketing Digital Marketing de Conteúdo E aí? Nessa videoaula nós iremos trabalhar o assunto Comércio Eletrônico. Não consegue visualizar o software. Essa imagem... Para anunciar minha videoaula sobre Marketing Digital, se gostar não esqueça de dar like, aquele like, curte aí! E aí? E aí? E aí? Obrigado.